Exceto 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 Valor 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 Cintura 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 Enquanto 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 Apertar 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 Visão 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 Dentro 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 Vários 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 Curioso 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 Ainda 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 Exceto Exceto Valor Valor Cintura 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 Enquanto Enquanto Apertar 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 VÁRIOS CURIOSO CURIOSO AINDA AINDA TRUQUE 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 OPERAR 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 ORGULHOSO 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 ELUGIO 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 ESCRAVO 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 Luta Movimento 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 Uniforme 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 Ativo 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Truque Truque Operar Orgulhoso 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 Elogio Elogio Escravo 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 Luta 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 Movimento 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 Uniforme 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 Ativo 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Começar 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 Estúpido 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 Estúpido. Continuar. 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 Debaixo. 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 Casamento. 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 A principal. A principal. A principal. A principal. Inseto. 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 Chão. 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 Troca. 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 Confortável. 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 Começar. Começar. Estúpido. Estúpido. Continuar. Continuar. Debaixo. Debaixo. Casamento. Casamento. A principal. A principal. Inseto. Inseto. Chão. Chão. Troca. Troca. Confortável. Confortável. Vermelho. 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 Trovão. 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 Rinsar. Rinsar. Reinsar. Reinsar. Preguiçoso. 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 Costa. 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 Rezão. 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 Brigo. 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 Pó. 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 Entirrar. 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 Preders 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 Vermelho Vermelho Trovão Reunçar Reunçar Preguiçoso Preguiçoso Costa Costa Razão Razão Perigo Perigo Pó Pó Enterrar 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 Perder Perder Expressar 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 De várias De várias De várias De várias De várias Peça 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Gigante 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 Tribunal 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 Repetir 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 Liberar 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 Transmissão 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 Classificação 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 Expressar Expressar De várias De várias Peça Peça Duas vezes Duas vezes Gigante Gigante Tribunal Tribunal Repetir Deliberar Deliberar Transmissão Transmissão Classificação Classificação De fronteira De fronteira De fronteira De fronteira Confundir 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 Honra 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 Importam 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 Forno 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 Vos 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 Quadra 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 Inimigo 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 Proveja 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 Péle 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 Fronteira Fronteira Confundir Confundir Honra Honra Importa 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 Forno Forno Voz Quadra Quadra Inimigo Inimigo Proveja Proveja Péle Péle Natureza 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 Dificilmente 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 Sofra 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 Certo 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 Taxa 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 Em vez de 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 Cidadão 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 Consultório 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 Prazo 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 Acordado 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 Natureza Natureza Dificilmente Dificilmente Sofra Certo Certo Taxa Taxa Em vez de Em vez de Cidadão Cidadão Consultório Consultório Prazo Prazo Acordado 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 Decidir 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 Manga 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 Maçante 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 CEMENTE 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 O O O Charme 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 Romântico 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 Faz 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 Embrulho 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 Desafio 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 Decidir Decidir Manga Manga Maçante 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 Semente 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 O O Charme 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 Romântico 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 Faz Faz Embrulho 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 Desafio 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 Propriedade 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 Arrumado 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 Carteira 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 Calor 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 Nos 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 Ilha 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 Levantar 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 Especialmente 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 Propriedade Propriedade Arrumado Arrumado Carteira Carteira Grau Grau Capaz 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 Calor Calor Nos Nós Nós Ilha 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 Levantar Levantar Especialmente Especialmente Respeito 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 Palzinho Palzinho Palazinho Palazinho Palácio 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 Que loroso Que loroso Que loroso Marca 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 Mente 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 Ladra-o 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 Publicum 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 Significar Início 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 Respeito 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 Palazinho 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 Palácio Palácio Palácio. Quiloroso. Quiloroso. Marca. Marca. Mente. Mente. Ladra-o. Ladra-o. Público. Público. Significar. Significar. Início. Início. Salve. 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 Marinha. 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 Lá. 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 Repolho. 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 Março. 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 Evitar. 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 Vantagem. 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 Possível Alvorcer 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 Conquistar 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 Salve Salve Marinha Marinha Lá Lá Repolho Repolho Março Março Evitar Evitar Vantagem 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 Possível Possível Alvorcer Alvorcer Conquistar 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 Haltura 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 Horror 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 Diferente 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 Guerra 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 Educavo 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 Arma 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 Derrota 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 Talento 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 Personagem 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 Batalha Batalha Altura Altura Horror Horror Diferente Diferente Guerra Guerra Educado 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 Arma Arma Derrota 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 Talento 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 Personagem Personagem Inteligente 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 Deserto. Dívida. 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 Resposta. 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 Objetivo. 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 Exercício. 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 Reparar. 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 Lama. 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 Semente. 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 Amedrontar. 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 Inteligente. Inteligente. Deserto. Deserto. Dívida. Dívida. Resposta. Resposta. Objetivo. 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 Exercício. Exercício. Reparar. Reparar. Lama. Lama. Senente. Senente. Amedrontar. Amedrontar. Bastante. 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 Vizinho. 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 Segue. 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 Perfeito. 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 Espero. 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 Que diz respeito. Que diz respeito. Que diz respeito. Momento 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 Torção 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 Documento 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 Abvençoe 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 Bastante Bastante Vizinho Vizinho Segue Segue Perfeito 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 Espero 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 Que diz respeito Que diz respeito Momento 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 Torção 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 Documento 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 Abençoe 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 Golpe 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 Escalar 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 Comparecer 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 Importante 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 Folha 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 Aceita 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 Real 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 Honesto 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 Gol Gol Golpe Golpe Escalar 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 De facto De facto Comparecer 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 Aceita. Asa. Asa. Real. Real. Honesto. Honesto. Adicionar. 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 Prática. 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 Descobrir. 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 Adiante. 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 Poole. 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 Falta. 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 Fundo. 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 Medio. 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 Premium. 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 Prémio. Cru. 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 Adicionar. Adicionar. Prática. Prática. Descobrir. Descobrir. Adiante. Adiante. Polo. Polo. Falta. Falta. Fundo. Fundo. Médio. Médio. Prémio. Prémio. Cru. Cru. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Crio. 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 Fume. 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 Amizade. 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 Frase 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 Retorna 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 Consertar 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 Solteiro Solteiro Corredor 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 Em linha Rita Em linha Rita Criu Criu Filme Filme Amizade 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 Culpado 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 Frase Frase Retorna 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 Consertar 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 Solteiro Solteiro Corredor 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 Fundição 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 Sluitário 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 Vásico 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 Senior 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Fluxo 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 Efeito 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 Remédio 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 Oceano 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 Piloto Piloto Fundição 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 Solitário Solitário Vásico Vásico Senhor 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 O suficiente O suficiente Fluxo Fluxo Efeito 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 Remédio Remédio Oceano Oceano Ninguém 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 Preparar 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 Concha 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 Diligente 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 Depressivo 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 Nível 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 Alarme 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 Apesar 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 Preparar Preparar Concha Concha Diligente Diligente Depressivo Depressivo Nível Nível Alarme Alarme Apesar Apesar Arco Arco Remover Remover Líquido 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 Obedecer 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 Especial 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 Hábito 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 Líquido 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 Adormecido Compartilhar 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 Pertencer 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 Picante 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 Líquido Líquido Obedecer Obedecer Especial Especial Hábito Hábito Lindo Lindo Salto Salto Adormecido Adormecido Compartilhar Compartilhar Pertencer 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 Picante Picante Em vez Em vez Em vez Em vez Em 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 Tiro 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 Rápido Imagine com 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 unha 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 plano 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 em vez em vez em em tiro tiro dor dor rápido rápido montanha montanha imagine imagine com com unha unha plano plano grande 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 funcionários 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 algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar suceder 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 emprestar 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 vaso 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 aparecer 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 capítulo 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 local 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 escavação 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 grande funcionários 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 suceder emprestar emprestar vaso vaso aparecer aparecer capítulo capítulo local local escavação escavação rocha 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 mastigás 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 média 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 Atrás 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 Pressione 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 Lógico 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 Morango 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 Impressionar 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 Abaixo 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Rocha Rocha Mastigás Mastigás Média Média Atrás Atrás Pressione Pressione Lógico Lógico Morango Morango Impressione Impressione Abaixo Abaixo Além disso Além disso Só e do 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 Redação 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 Discutir 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 Partida 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 Propósito 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 Relaxar 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 Antigo 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 Comunidade 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 Adulto 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 Trigo 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 Solidou Solidou Redação Redação Discutir 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 Partida 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 Propósito Propósito Relaxar 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 Antigo 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 Adulto, trigo, trigo, produzir, 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 produzir. Feliz, 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 feliz. Nenhum, nenhum, nenhum. Trabalho, 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 trabalho. Lixo. 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 Inferno. 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 Experiência. Comunicar. 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 Campanha. Campanha. Elementar. 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 Produzir Produzir Feliz Feliz Nenhum Nenhum Trabalho Trabalho Lixo Lixo Inferno Inferno Experiência Experiência Comunicar Comunicar Campanha Campanha Elementar Elementar Potts 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 Vista 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 Em outro lugar Em outro lugar. Em outro lugar. Joelharia. 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 Querida. 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 Senhor. 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 Relativo. 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 Explicar. 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 Queimar. 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 Ninho. 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 Pots. Pots. Vista. 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 Em outro lugar. Em outro lugar. Joalharia. 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 Querida. Querida. Senhor. Senhor. Senhores. Relativo. Relativo. Explicar. Explicar. Queimar. Queimar. Ninho. Ninho. Ordem. 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 Falso. 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 Informar. 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 Trilho. 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 Nomear. 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 Comércio. 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 Meio Ambiente. Meio Ambiente. Meio Ambiente. Meio Ambiente. Meio Ambiente. Com o Moro. Com o Moro. Com o Moro. Como um ouro Talvez 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 Esforço 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 Ordem Ordem Falso Falso Informar Trilho Trilho Nomear Nomear Comércio Comércio Meio Ambiente Meio Ambiente Comumoro Comumoro Talvez Talvez Esforço Esforço Sentido 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 Dúvida 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 Costumeiro 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 Mobília 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 Masculino 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 Junte-se 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Pousada 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 Secu 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 Habilidade 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 Sentido Sentido Dúvida 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 Costumeiro Costumeiro Mobília Mobília Masculino 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 Junte-se Junte-se Faculdade Faculdade Pousada Pousada Século Século Habilidade Habilidade Culpa 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 Trimestre 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 Colina 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 Escriturário 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 Jornal 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 Conjunto 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 Excelente 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 Convidado 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 Pouco 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 Bate-papo 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 Culpa Culpa Trimestre Trimestre Colina Escritorário Escritorário Jornal Jornal Conjunto Conjunto Excelente Excelente Convidado Convidado Pouco Bate-papo Bate-papo Todo 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 Escopo 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 Problema 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 Chaveiro 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 Tal 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 Erro 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 Silêncio 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 Viagem Guia 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 Cibonete 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 Todo Todo Escopo Escopo Problema Problema Chuveiro Chuveiro Tal Tal Erro Erro Silêncio 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 Viagem Viagem Guia Guia Cibonete 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 Falhou 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 Gramática 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 Aventura 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 Agulha 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 Travesseiro 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 Hospedeiro 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 Perceber 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 Rabo 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 Multidão 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 Entrada 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 Falhou 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 Gramática 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 Aventura 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 Agulha 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 Travesseiro 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 Hospedeiro 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 Perceber 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 Rabo Rabo Multidão 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 Entrada 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 Até Até Ate Sorpresa Sorpresa Surpresa 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 Cansado 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 Relação 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 Examinar 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 Superfície 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 Limora 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 Nação 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 Farinha 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 Proteger 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 Até Até Surpresa Surpresa Cansado Cansado Relação 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 Examinar Examinar Superfície Superfície Demora 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 Nação Nação Farinha 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 Proteger Proteger Já 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 Promessa 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 Machucar 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 Legal 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 Sombra 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 Lista Lista Vista Vista Lista Vista Lista Registro 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 Poema 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 Comprimido 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Já Já Promessa Promessa Machucar Machucar Legal Legal Sombra 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 Lista Lista Registro Registro Poema 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 Comprimido Comprimido Lidar com Lidar com Conheitar 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 Concurso 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 Morto 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 Juiz 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 Clima 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 Fork 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 Acima Graduado 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 Aria 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 Carre Carregar 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 Conectar Conectar Concurso 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 Clima. Fócon. Fócon. Acima. Acima. Graduado. Graduado. Área. Carregar. Carregar. Vela. 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 Possivelmente. 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 Resultado. 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 Estômago. 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 Corregar. 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 Coragem RECIOSO Adolescente 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 Coção 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 Preço 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 Vela Vela Possivelmente Possivelmente Resultado Resultado Estômago Estômago Corrigir Corrigir Coragem Coragem RECIOSO RECIOSO Adolescente 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 Coção Coção Preço Preço Multiplicar 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 Justa 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 Justa. Justa. Tarefa. 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 Necessário. 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 Raiz. 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 Salário. 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 Polo. 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 Rico. 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 Anjo 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 Liberdade 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 Multiplicar Multiplicar Justa Justa Tarefa Tarefa Necessário Necessário Raiz Raiz Salário Salário Polo Polo Rico Rico Anjo Anjo Liberdade Liberdade Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Médico Médicum Médicum MÉDICO ESTRANHO 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 SENTIR 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 LIDAR 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 CÉLUA 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 CULTURA 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 LÍNGUA GROSSEIRO 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 MILITARES 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 QUE VALE A PENA QUE VALE A PENA MÉDICO MÉDICO ESTRANHO ESTRANHO SENTIR SENTIR LIDAR LIDAR CÉLUA 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 CULTURA 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 LÍNGUA LÍNGUA GROSSEIRO 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 MILITARES MILITARES SENTIRDO-ME 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 TEMPERATURA 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 Conduzir 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Amplo 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 Tampa 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 Complicado 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 Sei 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 Framenta Framenta Ferramenta 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 Maneira 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 Sentindo-me Temperatura 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 Conduzir Conduzir Assim sendo Assim sendo Amplo 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 Tampa 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 Complicado 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 Dúzia 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 Verdade 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 Providenciar 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 Imposto 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 contato 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 ansioso 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 pedir-me prestado pedir-me prestado pedir-me prestado pedir-me prestado Cruz 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Experimentar 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 Dúzia Dúzia Verdade Providenciar Providenciar Imposto Imposto Contato Contato Ansioso Ansioso Pedir Ampostado Pedir Ampostado Cruz 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 Confiar em Confiar em Confiar em Experimentar Experimentar Difícil 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 Juventus 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 Lavandria 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 Animado 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 Tuensa 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 Doença Padronizar 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 Forma 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 Trabalhos 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 Empresa 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 Planeta 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 Difícil Difícil Juventude Juventude Lavandria Lavandria Animado Animado Doença Doença Padronizar Padronizar Forma Trabalhos Trabalhos Empresa Empresa Planeta Planeta Riqueza 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Tímido 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 Ganho 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 Quando 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 Equilibrar 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 Maravilha 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 Despertar 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 Quadro Armação quadro, armação quadro, armação quadro, armação ferver 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 riqueza riqueza em dobro em dobro tímido tímido ganho ganho quando quando equilibrar equilibrar maravilha maravilha despertar despertar quadro, armação quadro, armação ferver 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 crescer 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 peso 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 companheiro 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 tos 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 fio 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 estrutura sair 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 educar 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 cancelar 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 crescer crescer peso peso companheiro companheiro tosse tosse fio fio perdoar perdoar estrutura 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 sair sair educar 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 cancelar 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 menor 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 ansios 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 Sociedade Provista 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 Diminuir 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 Lacuna 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 Milhão 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 Solta 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 Interesse 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 Reduzir 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 Menor Menor Ansioso Ansioso Sociedad Sociedad Revista Revista Diminuir Diminuir Lacuna Lacuna Milhão Milhão Solta Solta Interesse Interesse Reduzir Reduzir Reclamar 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 Difundido 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 Acho 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 Aposta 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 Subir 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 Capitão 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 Becoc 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 Etaq Ataque 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 Desapontado 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 Devo 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 Reclamar Reclamar Difundido Difundido Acho Acho Desapontado Aposta Subir Subir Capitão 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 Pecoc 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 Ataque 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 Desapontado 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 Devo Devo Dividir 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 Parece 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 Através 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 Dobra, dobra, dobra. Muito, 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 muito. Muito, 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 muito. Muito, 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 muito. DROGA, DROGA, TECNOLOGIA, TECNOLOGIA, TECNOLOGIA. Tecnologia Tecnologia Dividir Dividir Parece Parece Através Através Dobra Dobra Muito Muito Espaço Espaço Gritar Gritar Ferro Ferro Droga 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 Tecnologia Tecnologia Bocejar 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 Surdo 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 Seu 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 Maconha 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 Carpintairo 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 Brilho 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 Exemplo 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 Tempestade 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 Aldeia 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 Servir 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 Bocejar Bocejar Surdo Surdo Seu Seu Maconha Maconha Carpinteiro Carpinteiro Brilho Brilho Exemplo Exemplo Tempestade Tempestade Aldeia Aldeia Servir Servir Castelo 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 Futuro 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 Solgad Solgad Soldado Soldado Conversação 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Física 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 Nunca 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 Desajun 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 Ângulo 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 Castelo 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 Futuro Futuro Soldado Soldado Conversação 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 Em voz alta Em voz alta Física 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 Nunca 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 Desajun 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 Ângulo 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 Poder Poder Igual 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 Admite 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 Mordida 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 facto 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 grosso 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 departamento 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 exército 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 lançar 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 desenvolve 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 roubar 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 igual 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 admitem 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 mordida 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 Departamento. Exército. Exército. Lançar. Lançar. Desenvolve. Desenvolve. Roubar. Roubar. Tratar. 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 Cebola. 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 Aplique. 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 Caridade. 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 Aluno. 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 União. 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 Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. História. 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 Gesto. 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 Alma. 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 Tratar Tratar Cebola Cebola Aplique Aplique Caridade Caridade Aluno Aluno União União Desenho animado Desenho animado História História Gesto Gesto Alma Alma Solto 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 Aceitar 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 Solu 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 cérebro tesouro 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 acidente 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 campo 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 júnior 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 Universidade Solto Solto Aceitar Aceitar Solo Solo Cérebro Cérebro Tesouro Tesouro Acidente Acidente Campo Júnior Júnior Melhor Melhor Universidade Universidade Tender 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 Solgad 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 Rota 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 Batida 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Araya 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 Pista Vista 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 Lai 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 Segui 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 Névoa 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 Rota Batida Batida Um negócio Um negócio Areia Areia Rista Lista Lei Lei Cego Cego Névoa Névoa Louco 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 Recuperar 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 Anunciar 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 Respiração 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 Entre 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 Amostra 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 Electricum 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 Região 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 Personalizadas 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 11 11 11 11 Louco Louco Recuperar Anunciar Anunciar Respiração Respiração Entre Entre Amostra Amostra Elétrico Elétrico Região Região Personalizadas 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 Elétrico Amostra 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 Amostra